Show de cozinhas de volta no chapter, hora certa de comprar sua cozinha, por que não? Show de cozinhas hora certa porque tudo em 10 vezes fixas, com 10% de desconto, você pediu a promoção que foi campeã em outubro. Vai ser campeã em novembro. E agora, falando sério pra você, minha gente, não que a gente não fala sério, mas o importante é o seguinte, na hora de comprar uma cozinha, você tem que procurar uma empresa de 15 anos, de respeito ao consumidor, credibilidade, onde os fabricantes estão monitorados pela show, porque o importante da show de cozinhas é o consumidor. Então, pra nós, o negócio é o seguinte, se você comprou, nós queremos lhe entregar a cozinha, você vai ficar feliz e vai ter garantido 5 anos e vai ter respeito ao consumidor. Prestação de serviço, que é muito importante, é isso? Vendedor projetista, montadores com radinho, marcenaria própria, 80% passa pela show, marcenaria pra fazer um arremate, um avanço, recuo, isso é a história da show de cozinhas. São 144 mil cozinhas já vendidas, quase 800 por mês, é isso? Exatamente. É isso? É isso, às vezes até mais. Agora, o importante é o seguinte, vem correndo. Hora certa. Você quer ganhar no bolso? Vai ganhar 10 vezes fixas. Com 10% de desconto? Desconto promocional. E você tem o quê? Taxa de juros. Eu errei o cozinheiro. Certo, eu errei a cozinha. Então, vamos lá. Ele que acertou, eu que. Ele acertou a cozinha, toda a skinnie taiga, toda a skinnie uma senhora marca, 6 peças, 10 de 74 reais. Menos 10%. Então, você vai ficar feliz, porque agora é a hora, show de cozinhas, 8 fabricantes, um monte de modelo pra você, centro da show, 66950399. Domingão. Lá pra Pinheiros e no seguinte, choque. Casa Imóvel. Decor Center Miguel Estefan. Decor Center Vianxeta. Interlar Interlagos. Interlar Ricandova. Lar ABC. Lar ABC. E quem só vende cozinha, a gente não fala isso à tua, porque, gente, muito obrigado. Nada. O que é isso? Quando quiser, por favor. Gracias.